Esta é a Laura, mamãe do Pipoca, o cachorrinho mais animado da vizinhança. Laura sempre chega ansiosa para ver o Pipoca feliz e pulando na porta. Mas desta vez, Pipoca não estava tão animado. Ela não sabe o que fazer, porque está com pouco tempo para levar o Pipoca em um bom veterinário. Ela também lembrou que da última vez Pipoca ficou com muito medo e assustado na caixa de transporte. Além da longa espera na recepção para ser atendida. Até que Laura e Pipoca conheceram a Doutora Animal. Agora sempre que precisam, a Doutora Animal faz consultas e vacinas na casa do Pipoca. No horário que Laura escolher, com todo o amor e carinho que eles merecem. Trazendo muito mais comodidade e conforto. Doutora Animal, o veterinário que vai até a sua casa.